E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fécu Reclados, pessoal! E hoje é mais um desafio de vocês falando pra eu limpar uma base ao estilo Rambo, né? Meu Deus! Aqui a gente vai limpar a base Mansão Kitta. E aí galera, beleza? Eu vou fazer o estilo Rambo, mas eu também não vou ser burro, né? Então o que a gente vai fazer? Eu tô com a arma aqui, essa arma é realmente bem boa. É a minha última arma que eu montei. E a única diferença é que, assim, eu até vou me mostrar a minha cara, não vou matar ninguém furtivamente e tal. Mas eu quero ficar próximo do alarme pra evitar que eles ativem o alarme, tá? Pelo menos esse eu preciso fazer, porque senão vai dificultar muito a bagaça pra mim, né? Então vamos ver se eu consigo só identificar o alarme à distância. E aí eu vou pra cima dele e aí beleza. É o único jeito, ó. De longe eu vi um cara ali. O alarme deve estar perto da casa, que normalmente ele fica por aqui, né, velho? Vamos por aqui, ó. Mas eu não vou conseguir, vai dar merda isso aqui. Caralho, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Ali, ó, já achei o alarme, beleza. Sai, filha da puta, sai, filha da puta, sai, filha da puta. Ai, caralho. Ah, quem, quem soltou o alarme? Não, como é que desliga isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Ah, legal, não consigo desligar o alarme. Puta, já ferrou, agora ferrou tudo. Estamos chegando do oeste. Ah, estamos chegando da onde, gente? Ferrou... Ai, ai, ai. Ai, filha da puta. Que susto da porra. Olha os porcos que soltaram. Eita porra, ferrou tudo, mano. Ah, ferrou sem munição. Caraca, mano, ele se jogou absolutamente, não foi feito pra ser jogado assim, velho. Ah, olha a mentira, olha a mentira, meu Deus do céu. Caralho, gente, tá muito tenso aqui, velho. Nossa senhora, vocês viram, vocês estão vendo o desespero, né, da pessoa. Queimei um ali que eu tô ouvindo ele gritar. Eu devia ter feito isso, né, jogado uma bomba de... Um Molotov ali na região do alarme. Ah, moleque! Desafio concluído, jovens. Pois é, vocês me desafiaram. Eu cumpri a base nossa ao estilo Rambo. E, pessoal, desculpa por ter demorado pra trazer vídeo de Far Cry. Eu espero que esse final de semana eu consiga trazer uns 4 ou 5 vídeos. Se você gostou, não esquece de avaliar deixando o seu joinha e o seu favorito. E muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Que ligação é essa? Caraca, que irado. Eu vou conhecer o Rab Rei Hanna, velho. Eu fico escutando esse cara, eu conheço ele sim. Mas enfim, pessoal, deixa eu pegar minha arma aqui de volta. Porque eu tirei ela pra pegar munição, né. Eu quero ela, que eu gosto dela. É maneira. E eu não preciso gastar tanto tiro quanto eu gastei aqui, velho. Bom, pessoal, é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais um desafio concluído. Continue me mandando desafios para dominar as bases. Preciso deixar a coisa bem mais legal, pessoal. Muito obrigado, galera. Um abraço do Pachife. Até a próxima. E valeu!